Abertura 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 Obrigado, querido, só por todos os outros. Ó, é que é o meu passado, O meu vivo mundo, o meu vitórias sem que vá. O meu reiçado, a esse lado, Tem o meu corpo que faz o mar e o sol. Porto, 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 porto. Us baixos, porto, porto, porto. Esta é a almaoura, agora você quis dizer que tem e veio então pra você, P shit,inka a sua muita conscientização, P a sua puta avó насRe кого não fazemos? Assim, tem graça de risco é bom aí. E aí, traction ou de cato da coisa, ワオ o eno. Volta minha Deus. Campeões, campeões, eu sou um campeão!